E o meu sonho de criança no FC Mobile está prestes a se tornar realidade. Tô com o Coins na conta e hoje esse Mbappé mascarado vem pro meu time. Pra quem tá acompanhando os vídeos, rapaziada, recentemente eu contratei aqui a carta do Chester na joia laranja. Pra mim ele é o melhor goleiro que tem aí, o mais bugado, tá? Consegui também upar a carta do Walker pra joia vermelha, cara. E esse aqui, pra quem acompanhou o vídeo de ontem, viu a cagada, hein? Mas não tem jeito, a melhor carta do meu time é esse Mbappé aqui, cara. Só que é ele também que tá segurando o nosso Ger. Então hoje a gente vai tá vendendo Chesney, vai tá vendendo Mbappé e vai atrás desse mascarado aí pro time. Se você apoia o que estão ficando trocando jogadores toda hora aí, ó. Vende um, contrata outro. Vende outro, contrata um. Vende Mbappé, compra Mbappé. Deixa muito like nesse vídeo e comenta aí, ó, qual a próxima carta que você quer ver nesse time. Rapaziada, se você quer comprar FC Points aí, ó, pra dar aquela gemada no teu time e quer também pagar mais barato. Compre no site do Rei dos Coins. Ele é revendedor oficial aí e eu mesmo só compro por lá. A entrega é muito rápida e vale super a pena. Tô deixando o link do site dele aqui no primeiro comentário fixado, na descrição aí também. Vai lá, mano. Rei dos Coins é bravo. E por que que eu vou vender aí a carta do Chesney? Simplesmente no último pack open aqui no canal, mano. Eu tirei essa lenda aqui, ó. Peter Cech, o novo goleiro bugado de Geralt aí, ó. A nova carta bugada do Cech, né? Nesse momento, eu tô se masquerando pra upar ele, mas não tem problema. Vale a pena aí, ó, pra tá trazendo Mbappé. Valer não vale, né? Mas é por isso que vocês têm que deixar o like nesse vídeo. Vamos colocar uma meta pra esse vídeo aqui? Cara, ele merece, sei lá, 3 mil likes, né? Então, se você gosta do Mbappé, mano, muita gente me pediu esse Mbappé mascarado. Deixa o like aí pra apoiar esses vídeos, rapaziada. Porque eu perco uma taxa do mercado ferida. Então, pelo menos o seu like merece, né? Comprei aqui algumas cartas da Joia Laranja. Na verdade, eu comprei duas, né? Pra tá transferindo esse treino. E vamos começar aqui pelo Chesney, né, ó. Beleza, mano. Que dó desse Chesney, né? Mal chegou na conta aí. E já vai sair. Eu nem joguei nenhuma partida ranqueada com essa carta, chat. Mas o Peter Cech também é muito bom, né? Então não vai fazer tanta falta, não. E o Mbappé não vai fazer falta porque ele vai sair pra entrada de um outro Mbappé. Comprei uma carta do Doku aí, ó. E vamos passar esse treino pra ele. E, rapaziada, enquanto vende aí as cartas, mano. Já vendeu o Mbappé, mas enquanto vende aí o Chesney, eu vou adiantar aqui um pouquinho o passe pra tá adiantando esses masqueranos, tá? São três. E vai ser essencial aí pra eu tá upando o ger do Peter Cech, mano. Então vamos fazer isso aí, ó. Primeiro a gente taca ele aí na joia verde. E eu vou tentar deixar ele na roxa, tá, véi? Três masqueranos pra mim é o suficiente. Eu tô confiante. E eu sei que com 50% sobe. Ó, vamos tacar ele na azul. Aqui ainda é 100%. Beleza. E agora com 50% a gente vai tá subindo ele pra roxa aí, ó. É. Aqui deu F. Aqui deu F. Aqui deu F. Pela primeira vez na vida, não subiu. Mas não tem problema. Daqui a pouquinho, aqui no Contratações Misteriosas, eu vou tá ganhando mais duas cartas do masquerano. E vai ser o suficiente aí pra eu tá colocando ele na joia roxa, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter resgatado aqui, né? Mas nesse momento ainda faltam seis horas. Mas a gente vai conseguir colocar ele sim na joia roxa. E pronto. Tinha um cara brigando comigo aí pra vender o Chesney. Coloquei a 196 mesmo, ó. Resgatados aí 300... Nossa, fiquei com 714, cara. Meu Deus, será que vai dar pra trazer o Mbappé? Atacante... Pô, se não der pra trazer eu vou ficar chateado, hein, rapaziada? Vamos, Mbappé. 710, nego vendendo. 719, meu amigo. Eu vou pagar 710, mano. Vamos ver se alguém vende. Eu vou ter que esperar um pouquinho aqui, né? Nossa, quase que eu não consigo, cara. Quase que eu não consigo. Se precisar eu vende o Lúcio também, não tem problema nenhum. É que eu não tenho nenhuma outra carta pra vender aqui, ó. Deixa eu ver aqui nas que eu tenho. O Doku não dá. O Kierryu também não, ó. Não tem mais nada pra vender, rapaziada. Alguém vai ter que me vender por esse preço, cara. 710. Eu vou esperar e eu tenho certeza que vai comprar. Pra vocês vai ser instantâneo. E, rapaziada, tá demorando pra comprar o Mbappé ali, cara? Eu até subi o preço, mas não compro de jeito nenhum. Vamos abrir um pack aqui, porque como eu tô zerado, a gente vai ganhar um 91 mais. E se eu ganhar alguma carta que vale mais grana, a gente consegue pagar mais caro também no Mbappé e já trazer ele na hora, né? Então, ó. Se você não deixou o like ainda nesse vídeo, mano, deixa o like pra dar sorte nesse pack. Tem que vir telão e tem que vir carta boa aqui, hein, rapaziada. Vamos lá. Ih, tá. Vocês não deixaram um like, tá vendo, ó. Deixa o like, rapaziada. Vem um 92, 4 milhões. Cara, vai faltar pouco ainda pro Mbappé, velho. Não é possível. Não é possível, velho. Deixa eu ver se tem algum outro pack pra gente abrir, porque sobrou 600 FC Points. Ó, tem esse 87 a 101. Vamos abrir vários dele, vai. Uma hora vai dar bom. Aqui pode vir o Ronaldo, né? Então, se eu tirar, já sabe. Continua deixando o like aí, hein. Ó, 800k, beleza. Vamos mais um. Pelo menos mais dois aqui, né, ó. Dá um telão pra nós aqui, aí. Não vai dar, né, mano. Aí é safado, ó. Dá pra vir mais dois ainda, beleza. Vamos lá. Pelo menos um telão tem que vir, cara. Pelo menos um, vai. Pelo menos um 90 a mais, então, e aí. Um 90 a mais, vai. Pra eu não sair triste desse vídeo. Pra eu não sair triste desse vídeo. Vambora, 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 vambora. Cassino! Cassino! O prêmio Nobel aí, ó. Pro gol. Vou vender essas cartas aí pra ver se consigo trazer o Emba. Bom, rapaziada. Vendi até minhas cuecas aqui, ó. E vamos ver se a gente vai conseguir esses 120... Ó, vai dar os 120 milhões, cara. O que que eu não faço por esse Mbappé, hein, mano? 120 pauladas. E tá aí, ó. O homem vai chegar pra conta, hein? Deixa eu só dar uma atualizadinha aqui no mercado que ele chega. Pô, briguei, briguei, briguei com o cara ali que tava vendendo e acabei pagando o que ele pediu, né, ó. Mas tá lá. Vamos tá resgatando esse Mbappé. Demorou, mas chegou. O homem está na conta, filho. Vamos já colocar essa lenda no tipo. Pô, e eu acho que agora a gente fica mais perto do geral 105 também, né? Fica nada, fiquei com 103. Mas eu acho que é a hora que eu upar o Peter Check aqui, liupa. E aqui, olha, a gente vai upar os pontos de habilidade dele. E não tem segredo, tá? É 3 em destreza, um em finalizações e um outro aqui em contra-ataque, rapaziada. Libera SA e PE aí, né? Vamos ver como vai ficar os estéticos dessa lenda. Vamos treinar ele aí também, tá? E como eu mandei até as minhas cuecas ali, eu não vou conseguir maximizar ele pro treino 30. Mas pelo menos 29 a gente vai conseguir porque eu tenho aqui as cartas, né? Vamos tá fazendo isso aí então, ó. Filtro aqui na joia laranja e vamos tá colocando esse do cu aí, ó. E maximizando, maximizando não, né? Eu acho que o ritmo dele vai ficar maximizado, mas talvez a finalização não, ó. Pegou 138 de finalização, 155 de ritmo. Que carta, meus amigos. E eu acho que esse aqui não vai sair nunca mais da minha conta, cara. Esse aqui não sai nunca mais, véi. E, rapaziada, eu tô gravando agora essa parte do vídeo. Depois das 10 da noite aí, né? Como eu disse, eu ia tá pegando aí os masqueranos do Contratações Misteriosas e eu fiz isso, tá? Ó, resgatei aqui o Yoshida e também os dois masqueros aqui e se liga no que eu já fiz. Eu simplesmente consegui o pau Peter Jack pra joia vermelha, mano. Com apenas três masqueranos. Ele tava na azul, eu usei dois pra atacar na roxa e um pra atacar na vermelha, mano. Isso mesmo, subiu com 20%, cara. E tá aí, ó, pra quem quer saber como ele ficou em stats, tá aí, mano. Uma carta que tá uma maravilha. Em stats, ele não bateu o Donnarumma que eu tinha, tá? O Donnarumma 98, na mesma joia vermelha, batia mais de 160 de elasticidade, mais de 160 de reflexos, tá? Eu não sei se ele ganha em algum outro atributo, mas em reflexos e elasticidade, que são os mais importantes, ele não ganha. Porém, tem aqui o arremesso longo, né? Então eu peguei os dois masqueranos ali no Contratações Misteriosas e o terceiro masquera eu peguei aqui no Hall das Lendas, olha. A gente podia escolher uma carta aqui, ó, tinha o Zambrota, Ronaldo, Ramírez e eu fui de masquerano, mano. E valeu a pena, né, porque o Peter Tchek acabou subindo. Completei aqui também a galeria de ídolos, tá? E vamos tá abrindo esse pack que vai nos render uma carta 95 a 101 e eu quero aquele brasileiro, tá, rapaziada? Manda atacante brasileiro pra mim, e aí? Porque eu quero, cara. Então vamos lá, se você não deixou o like ainda nesse vídeo, deixa agora porque a mitada tá aqui, ó. Se liga nesse icon brasileiro atacante que vai tá chegando aí pro meu time espanhol. Ah, não. Aí já não é ninguém, né? Lateral direito, Atlético Bilbao, quem que é? A lenda de Marcos. Mais conhecido como Hazard da Chopi. Tá bom, né? Nem queria nada aqui mesmo. E o time ficou assim então, né, rapaziada? Eu tô pertinho aí, ó, do geral 105, tá? Eu não sei nem o que eu preciso fazer aqui pra upar SGR. Talvez eu consiga apenas subindo a classificação do Rodri pra joia vermelha, mas isso é pra um próximo vídeo, rapaziada. E não tem jeito, né? Vamos testar esse Mbappé agora. Vamos testar esse Peter Cech aí também, mano. E ver se valeu a pena essa mexida que a gente deu no time. E vamos lá, rapaziada. Vamos enfrentar aí, ó, o Matheus Braga, FC Champions 2, assim como a gente. Ele já tem o R9 ali, mano. Aí, aí, aí. Time bugadinho, hein? Time bugadinho, Mbappé improvisadinho ali também. Aí vamos pra cima dele, cara. O mascarado vai ter que meter gol aí nessa partida, hein? Vambora. E o Peter Cech vai ter que defender também, cara. Goleiraça aí. Mas só no papel, porque em game a gente não testou ainda. E ele tá sem capacete, né? Vamos ver como é que ele vai se dar aí sem capacete, cara. Opa. Leão. Nico. Na calmaria aqui. Ai, não chegou. Chegou. Faltinha? Faltinha, hein? Faltinha de mim, de mim, de mim, de mim. Ah, nele, cara. Pô, foi ele que fez essa foto aqui, velho. Foi ele que fez essa foto aqui, tá? Não sei o porquê que o jogo deu foto pra ele. Queria entender aí. Mas tá bom. Vou relevar aí, cara. Olha. Olha. Meu Deus, tira daí. É suim, Cheque. Meu Deus, Cheque. Dava pra encaixar essa, meu queridão. Encaixa, meu querido. Ó, ó, ó. Tira daí, tira daí, tira daí. Esse gol de cabeça me quebra, né, cara? Meu, olha. Eita, espantei aí. Eu vou mandar na área também, pô. Se a Yei deu um pra ele, vai ter que dar um pra mim também. Vai. Me dá o meu gol aí, Yei. Vai. É do Lúcio, ó. Isso! Me deu um pra ele, tem que dar um pra mim também, pô. Tem jeito não. É isso. Um a um justíssimo. Justiça foi feita, rapaziada. Vamos lá. Ah, do Walker não passa, tá, cara? Vai tocar essa bola aí, porque você não vai passar, não. Negativo. Boa, Rodri. Isso. Nossa, leão. Dentro, cara. Dentro, cara. Dentro. Ô, louco. Ô, louco. Tá puro não esse Vander sair, pô. Que é que é isso, meu amigo? Ah, mano. Aí é covardia, cara. Aí é covardia essa entregada, mano. Aí é covardia essa entregada, velho. Se ele fez, eu empatei. Eu consegui empatar de novo, ó. Vamos usar o bugzinho dos 45 ali também. Vamos lá. Vai lá, Emba. Faz. Ai, fez, fez. Fez, 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 fez. Ah! Filho de uma mãe! Que isso, cara? Agora sim, velho. Pô, o que ele fez ali, rapaziada? Meu Deus, cara. Meu Deus, Evapê. Me ajuda a te ajudar, meu querido. Ah, não. Vou vender. Acabei de comprar. Vou vender já. O Vapê 96 fazia esse, cara. Boa, minha zaga. Vai, Leão. Só bora lá no Nico Williams, cara. Uemba. Ah, enrola a pedalada. Volve nele. Opa! Ei, meu Deus do céu! O passo dele não é bom, né? Então eu não posso reclamar, não. O Oshiloter. Linda. Pô, o maluco fez dois gols cagados. Eu não queria falar, não, rapaziada. Mas fez dois gols cagados, velho. Um de cabeça aí que ele cagou e o outro ali que o jogo entregou ali pra ele, né, mano? Que, pelo amor de Deus. Foi golaço? Foi golaço. Mas o jogo entregou, entregou. A zaga do Kito tá firme e forte, ó. Ó. Não é fácil de passar. Mas... Ninguém vence aquele. Vocês já sabem quem que é aquele, né? Que aí eu escolhi pra vencer. Ó. Vai, Nico. Ai, mano. Travado. Travado, cara. Vai aí. Me dá mais um aí, então, pra empatar. Vai. Só mais um. Ah! O quê? Meu Deus, mano. Pô, se isso aqui não for escanteio, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, pô. Não deu nem a cresça, ó. Tá de sacanagem. Rapaziada, deixa seu like, se inscreva aí no canal, tá bom, mano? Daqui a pouquinho tem live. E tamo junto. Valeu. Fui.